Dentro de uma lata de 20 com óleo queimado rolando morro acima com parafina nos cabelos e sandálias havaianas entre os dentes cheios de lama vendo um arco-íris de sal. Dois sacos de cimento dá 100 quilos na cabeça. A consciência fica na cabeça? Aqui na cabeça? Então a minha consciência é pesada. Não tem outro jeito. A consciência pesa com o cimento que eu carrego. Leva dois de uma vez pra acabar mais rápido, máquina. Eu levava que era pra atender o meu patrão. Ele pede e eu faço na hora. Aqui é disposição pura e com o patrão não tem miséria. Ele me contratou, eu era novo. Me viu na rua, perto da loja, passando necessidade. No início não tinha como pagar em dinheiro não, me pagava em comida. Eu comia e quanto mais comia, mais trabalhava. Era bom demais comer, não trabalhava. De manhã, pão com mortadela, podia pegar duas patinhas, três. A mortadela não acabava, a mortadela era eterna. À tarde ele comprava guaraná e no almoço tinha quentinha, cheia, até a boca. Duas carnes, com o patrão, não tem miséria. Eu dava moral pro meu trabalho. Não foi modo entrar não. Eu tinha 11 anos, mas era grande, tinha forte. Ele me chamou e disse que era pra eu fazer um teste pra ser funcionário da loja. Pra ver se eu aguentava o tranco. Tinha um camelo de areia pra encher e eu tinha um tempo pra fazer a tarefa que ele marcou no relógio de ouro dele. Quis nem saber, fiz em menos. Triste era o sol nas costas, nem o ventinho, o romaço da porra, mas eu fiz. Aí eu vi o patrão falando meio que sozinho, alisando os meus ombros. Esse menino parece uma máquina e foi aí que eu virei o máquina. Eu tinha uma professora que não gostava desse apelido. Eu contei pra ela que uma caixa de piso caiu no meu pé, rasgou a caixa e o pé. Tive que ir pra escola de chinelo mancando. Ela reclamou, disse que máquina era lá jeito de chamar alguém, que eu tinha um nome e que meu nome era bonito. Mas aí na hora da chamada, em vez de me chamar pelo nome bonito, ela me chamava pela porra de um número. A sala cheia e eu fazia o mais esforço pra ouvir. 41! Presente, professora. Faz o favor, professora. Entre seu 41 ou seu máquina, eu escolho o pão de mortadela e as duas carnes. Aqui na escola, nem em Guaraná Sérvia, suco com caju ralo. Já com meu patrão, tem miséria. Mas aí um dia o patrão veio com um papo estranho. Um papo torto, esquecido. Diz que era pra eu ficar até mais tarde na loja. Hoje vai ter janta também, máquina. Fiquei, só que é contra gosto. É que ninguém mais ficou. Ele me levou pro depósito, ficou passando a mão no meu ombro, que nem no dia do teste. Aí eu disse que queria que acabasse com ele que nem uma máquina. Meu patrão tirou a roupa. Vamos lá. Eu tinha 12 anos. Eu nunca tinha encostado ninguém. Vem cá, máquina. Não fui. Vem cá, máquina. Não fui, não. Ele se levantou, tava que nem um cachorro. Quanto te pago por dia? Paga 30, patrão. Então agora é 50. Meu Deus, o galo é muita grana. Desconfiei. Vai cortar quentinho? As duas carnes? A mortadela? Ele disse não. Que era 50 mais a comida. Com o patrão? Não tem miséria. A partir daí era duas, três vezes por semana. Eu dormia com aquela voz na cabeça, máquina, máquina, vai máquina, máquina. Que nem uma locomotiva, de manhã, de tarde, me matava de carregar caminhão com um pá de areia, transportar caixa de piso, leva dois cimentos de uma vez e à noite atendi a ele. Só que quando eu tinha 14 anos eu entendi. Não foi a professora que me ensinou, não foi a escola, não foi a família, não foi gente do governo, nem polícia. Aliás, um policial que pegava um arrego com ele, até viu a gente do depósito, riu e saiu o filho da truta, com depender de um verme desse. Então foi sozinho mesmo. Foi eu. Foi por conta. Cresci e entendi. Um dia eu acordei com aquela voz. Vai máquina, vai máquina, vai máquina. E percebi que o patrão me pagava pra eu comer ele. Percebi assim no automático. Fui trabalhar normalmente, aliás, normalmente não. Eu tava um absurdo naquele dia, só tinha eu de peão, geral tinha faltado. Fiz um serviço de três, mas também comia quem tinha de três, a morcadela de três e bebi o guaraná de três. Fechei as portas da loja cinco horas, ele já tava que nem um cachorro que depósito em cima do cimento, com a cara dos ombros cinza, vem máquina. Eu fui com força, ele gemia, gritava, máquina, máquina, máquina. Aí eu gravei, gravei a faca pra churrasco que a loja vendia na barriga dele. Ele caiu em cima do próprio sangue. Por que isso, máquina? Por que isso? Chutei as costas. Para, pelo amor de Deus, máquina. Pisei no pescoço. Não me mata, sua consciência vai ficar pesada, máquina. Consciência? Essa que fica na cabeça? A consciência pesa com cimento. Com os dois sacos que eu levo de uma vez pra adiantar a tua entrega. Tem como ser leve não, patrão? Tenha pena então, máquina. Primeiro cuspi na cara dele. Depois eu falei, pena é coisa de gente. Eu sou máquina. Eu não era mais gente não. Por isso é que eu bati, chutei, pisei, estrangulei. Só conservei a cara do meu patrão por causa do enterro. Aliás, eu bem queria o enterro dele. Com certeza eu conservi Quintinha, Guaraná e Montadela com o patrão. Não tem que zerar. Disponível em todas as plataformas. Adicione a sua playlist. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.